Quem anima a sair de casa nesse tempo chuvoso não tem escolha. Tem que ter um guarda-chuva em mão sim. O que você pode fazer é escolher a estampa. Se vai ser de bolinha, poar como esse aqui, ou se vai ser preto, colorido, branco, vermelho. Florido não interessa. O importante é não se molhar nessa chuva. Mas nessa temporada você encontra guarda-chuva, sombrinhas em todas as esquinas. Só que às vezes a qualidade deixa a desejar. Mas e aí? O que fazer com esse material bonito que você escolheu com tanto carinho? Vamos descobrir o que o pessoal faria? Vamos lá? Então vem comigo! Quando quebra uma sombrinha, um guarda-chuva novo, o que o senhor faz com o material? Roga no lixo? Eu não costumo de guardar. Eu sei que tem as oficinas que consertam. Chama o hospital de guarda-chuva. Tem? Dizem que tem, né? Mas de reforma. Mas eu não costumo guardar. Você acredita que com esse material aqui pode fazer uma roupa bem chique? Não sabia. Nem eu, mas dizem que é um sucesso. Olha que chique. Tem uma mulher, uma estilista que está fazendo roupa. Você acredita com esse material? Eu acredito, porque hoje pode tudo. Tudo hoje acontece. É, e essa mulher, essa estilista que está causando é a Su Martins. É uma artista, né? E ela faz um trabalho, antes de ser esse talento todo, é um trabalho social. Porque ela diz que não pode ver uma sombrinha, um guarda-chuva abandonado, que ela já vai lá, pega para fazer o quê? Roupas, até mesmo bolsas. E nada melhor que ela, ninguém melhor que ela para expor esse trabalho. Olha só esse top que ela está usando, esse top verde. Olha o acabamento. Ela é a própria modelo das roupas que ela confecciona e é um material para lá de inusitado. Me conta aqui sobre esse modelo. É todo feito de guarda-chuva? Todo feito de guarda-chuva. Essa peça é desenvolvida a partir de dois guarda-chuvas e que nós usamos três guarda-chuvas para desenvolver. É fruto de uma oficina que eu desenvolvi junto a mulheres de comunidades carentes aqui de Goiânia, né? Foi de um projeto. E, além de confeccionar, a gente também faz esse trabalho de levar para as comunidades, através de projetos, iniciativas, de mostrar para elas a possibilidade, além de ensinar o ofício da modelagem. Eu estou vendo aqui guarda-chuvas. São assim que eles chegam para você? Isso. Assim eu recolho na rua. Olha. Aqui esse não foi lavado ainda. Para você ver que o que estraga na sombrinha é normalmente a armação, não é o tecido. O tecido, ele tem longevidade, ele é um poliéster ou às vezes é de nylon e não estraga. Eu desmonto ele, higienizo, lavo direitinho. Aqui eu fiz um corte de um vestido básico, de um clássico, uma frente para a gente poder mostrar aqui para vocês. Olha, que é aquele vestidinho retrô, basiquinho, depois a gente pode vir com uma saia do mesmo material e fazer a roda já. E o mais importante é usar a imaginação. Tem que usar a imaginação. Esse aí é o primeiro ingrediente, né? Sem imaginação a gente não dá um passo, não experimenta. E esse aqui já é um vestido do que ela vai fazer pronto. Olha para você ver a diferença, que é um dia um guarda-chuva hoje. E esse tem até esse queimadinho aqui, vira tudo modelo. Sim, esse aqui até foi criado a partir de um guarda-chuva que foi resgatado de incêndio. Então, elas também viram carteiras, gente. Olha isso. Essa aqui eu não teria a menor resistência para usar. Olha isso. Que elegância. Cada material a gente já separa pensando no que ele vai se transformar. E os menores resíduos, por exemplo, igual sobrou um retalho do top. A gente criou essa outra bolsinha que a gente usa o guarda-chuva só nesse metalacê aqui da tampa. O resto da bolsinha é desenvolvida com outro material que é sintético, não é couro. Tem muito guarda-chuva aí para ser reaproveitado, tem muitos resíduos a serem reaproveitados. Então, quanto mais a gente mostrar para as pessoas essas possibilidades, mais nós teremos iniciativas começando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho